Nós estamos iniciando essa semana o processo então de consulta popular, já bastante conhecido. Todos os anos esse processo acontece. Este ano, em função do processo eleitoral, a Rafael foi antecipado. Nós estamos realizando então no final agora do mês de junho, que normalmente acontece essa votação em agosto. Então este ano o Coré de Celeiro se antecipou em suas assembleias municipais, assembleias regionais. E esse processo então começa amanhã, durante três dias, a região Celeiro, o estado do Rio Grande do Sul, as pessoas poderão votar em projetos de interesse municipal e interesse regional. Quero dizer assim que o Coré de Celeiro tem desde 2008, quando se emancipou do Coré de Noroeste Colonial, da região de Juiz, ele está sempre bem colocado a nível do estado em termos de participação. Nós já há vários anos ficamos em primeiro lugar, segundo lugar. Ano passado a gente ficou em segundo lugar. Isso para nós é importante porque este ano nós temos 800 mil reais a mais na distribuição dos recursos em função dessa nossa participação. E é importante na questão da cédula de votação, o formato é um pouco diferente. A gente tem construído uma cédula onde tem 10 projetos, a região votou em 10, os 21 municípios. Mas nós colocamos em ordem de prioridade, ou seja, o primeiro projeto da cédula foi o que a região mais quer. Depois vem segundo, então é a agricultura, a agroindústria é a primeira demanda. Depois vem a segurança, depois vem dois projetos da agricultura e em quinto lugar a saúde. Nós adotamos aqui, existe uma comissão municipal, a segurança pública, o pessoal da brigada da polícia civil está envolvida nessa comissão. Desde o ano passado a gente tem adotado uma estratégia e ela tem sido bastante positiva para nós e nós estamos novamente fazendo desse formato. Ano passado em torno de 15% da população votou pela internet no site www.consultapopular.rs.gov.br. Esse site permite votar nos três dias, terça, quarta e quinta, até meia-noite, digamos, 11h59. Outra forma que nós estamos adotando é ir ao eleitor, ou seja, nós baixamos um aplicativo através do smartphone, tem agentes de saúde, pessoal da brigada, do sindicato da Imater, o pessoal baixa esse aplicativo e então solicita o voto. E aí então a gente vai nas casas, vai no interior, visitar as empresas, enfim, é outro formato. É o que mais dá voto, né? A gente buscar o eleitor. E o que a gente quer ressaltar, assim, é a questão do voto nulo. Não dá para votar duas vezes, ou seja, mesmo pela internet e depois eu vou votar no aplicativo. Não dá. Se é dessa forma, ele anula o voto. Ano passado nós tivemos 128 votos nulos. O recurso é para 2019, né? Nós estamos votando nesse último ano de governo, né? Tem processo eleitoral, ano que vem poderá ser um outro governo, mas ele garante esse recurso que foi votado, ano que vem entra já no orçamento deste ano, né? Para o ano que vem. Então, o valor para a região celeira é R$ 3.127.000,00, com R$ 98,00,00. E mais ou menos significa, assim, R$ 21,00,00 para cada habitante da região. Esse recurso vem com um bônus, então, de R$ 800.000,00. Ano passado era R$ 2.400.000,00, exatamente. Nós temos, então, um incremento de R$ 800.000,00. Ou seja, o governo deu um acréscimo também no total dos recursos, passando de R$ 50.000.000 para R$ 80.000.000 este ano. É um recurso significativo para três passos, em média de R$ 350.000,00 a R$ 400.000,00 em cada consulta.